Bem-vindos ao Ação Nerds, eu sou Chayene Osório, aqui é o Miguel Osório, e nós estamos aqui para mais um do Caldeirão Nerd. Como você sabe, nossa sexta-feira são regadas a Arquivo X, e hoje nós vamos dar continuidade no sétimo episódio, o Fantasma da Máquina. Agora, no Caldeirão Nerd. E aí, como você pode ver, nossos colegas já nos abandonaram, porque particularmente não é um episódio que eles gostam. Que maluquice, o Fantástico! Você soube na Sessabana de burro. É, então lá, claro, a gente na caruda. Eu fazia um bullying com esse episódio também, mas a Sessabana nós assistimos, né? Gente, é um episódio fantástico. Ele lembra muito, se nós formos a ter em consideração, o primeiro Resident Evil. Verdade! Nós temos a Rainha Vermelha. A famosa Inteligência Artificial. Só que tudo comandado, não só o laboratório. Mas a própria casa, né? E o prédio. É, verdade. O próprio prédio da empresa, tudo sendo comandado por uma inteligência artificial. E a gente sabe que isso dá ruim, né, gente? Matrix, Senador do Futuro. Ultron. Ultron, a última não dá certo, daqui é um bocó. Mas vamos lá, como começa? Você tem uma discussão, né, entre o presidente da empresa e o presidente honorário da empresa, que é o criador de tudo, né? A Eurisco é uma empresa, né, que desenvolve esse sistema de inteligência artificial. Na verdade, conta que a empresa começou com os dois juntos, né, viajando pelo mundo. E um era o marqueteiro da coisa e o cara que criava o que ia vender. Sempre tem isso, né? O cara que vende e o que cria. E a Eurisco é a palavra grego pra saber fazer e criar algo, né? E eles acabaram deixando isso de lado com o tempo. Eles não, né? É o marqueteiro, né? Quem vende, né? Que começa a ser aquela coisa do faturar, 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 né? Exato. A principal peça da empresa era justamente a AI, né? A inteligência artificial era o principal, né? Tudo um prédio inteiro comandado por uma máquina. Essa inteligência, ela começa a ver essa intriga entre os dois presidentes. E vê que o presidente atual da empresa é uma ameaça pra ela, né? Sim. O que melhora então do que matar o outro chefe. E aí o cara vai no banheiro, que você vê que até o banheiro do escritório do cara é comandado pela inteligência artificial, né? Tudo. Porque o telefone dele começa a tocar, né? Exato. E ela cria um curto ali com a tomada e o cara é arremessado. Mas a gente foge do início do episódio, que na verdade o Mulder e a Scully se vê envolvidos nesse episódio por um antigo colega, né? Do início de carreira do Mulder. O Jerry LeMaine, que trabalhou com ele na sessão de crimes violentos. Você vê que o Mulder tá contente de ver o cara, mas ao mesmo tempo um pé atrás. Aí você vê que tem uma certa tensão nessa parceria que eles tiveram no passado, né? Esse amigo dele é um cara que se ferrou no passado, porque deixou uma prova no bolso do casaco e mandou para a lavanderia. Parabéns, cara. Você merece. Escuta aqui. Aí eles vão na casa do sócio nerd, né? Sim, do engenheiro. E o cara ainda pede pra eles tirarem os sapatos, né? Porque a casa do cara é toda clean. E tudo controlado pelo Raul aí, pelo inteligente artificial aí dele. Exato. Você não coloca o nome de inteligência? Eu acho que ele não tem um nome próprio, ele tem uma desinfeição, né? Poxa, fala de Andrew. Eu gosto desse nome, Andrew. Ah, eu sei que você gosta, né? Fica aí o cyberpunk. Na verdade, o engenheiro, ele começa com as formas das pesquisas dele, porque o dele tá na reta. Ele sabe, né? Como ele foi visto discutindo com o cara, todo mundo sabia a tensão que já estava vivendo os dois presidentes, né? Da empresa e tudo mais. E ele passa a partir desse momento, enquanto o Mulder, Scully e Jerry LaMaine, eles estão atrás da parte mais física do problema. O cara já tá procurando. O cara já vai pro direto pro computador. Ele começa a ver que o computador não está vai se expandendo os bandos dele. Ele tenta desligar o computador de casa, mas ele não consegue. Daí porque o servidor principal é o da empresa, né? É, do prédio. E ele vai até lá pra conseguir desligar ou ver o que aconteceu. Aí, nisso, a máquina que não é tonta, né? Ele vê o Mulder e a Scully conversando no celular e dentro do elevador. Eu hackei o telefone do Mulder e da Scully também, é genial. Gente, anos 90, olha que coisa genial. Uma inteligente artificial hackeando celulares de agentes FPI pela voz e pelo número de celular hackeando o computador. Exato. Que é uma cena que aparece e ela fazia o... Invadindo os arquivos do Mulder e da Scully. E os escalatórios que ela vai fazendo, tá tudo ali mudando as palavras dela. Você vê que vai apagando tudo que ela escreve e revendo da forma que ela quer. É genial. E quando eles desconfiam que deve ser justamente a própria máquina, eles têm que ir atrás do servidor. Na verdade, não, né? Antes disso... Mas quem vai é o Jerry. Ah, vai. E vocês já sabem que, como todo amigo do Mulder... Também morreu. Ele acaba sendo morto no elevador, bem resistivo. E aí você vê que agora o bicho ficou sério, né? Aí eles invadem o prédio. Aquela cena clássica da Scully, né? Andando pela tubulação do prédio, né? Porque o prédio fechou. Não, vamos lá, vamos lembrar primeiro que eles vão pra escada. É, porque o elevador já não quer deixar eles entrar. Quando eles chegam na sala do presidente, que o cara também tá lá, você vê que a Scully tá esbaforida, né? Ah, eu já aviso que eu não daria a mão. Aí daqui a pouco eles têm que se dividir pra ver quem consegue chegar primeiro, né? Até o servidor principal, onde tá o próprio engenheiro. Botão no tubo de matar, escalendando no tubo de ar. E como sempre, você tem o negão simpático. Tem o negão simpático. Que é o chefe de segurança do prédio. Ele até desconfia o que é o próprio engenheiro, que está mandando a máquina acabar com as provas. Mas o poder fala, viu? Aqui é a filmagem, né? Eles têm a imagem. Tem que saber que o cara tá desesperado e tá falando com a máquina, né? Vamos lá, final. Confira, que eu não lembro como acaba o filme. Aí eles descobrem que não pode ser dali de cima, porque ali de cima ela já se bloqueou. Então eles vão ter que ir, parece que, pro porão, né? Onde tem que ter dois pontos, né? Sempre, nesses negócios de inteligência artificial. Aí imagina, a gente já vai descer mais 30 andares e ainda mais gente subterrânea. O poder vai com segurança. A Scully tentando sobreviver na tubulação que joga ela de um lado pro outro. Quase sendo picotada na hélices. Quase sendo picotada nas hélices. O engenheiro deu um pendrive, né? Pra ele. Com o vírus. Porque a única forma é ela não estava preparada. Com a mão de troia ali. Porque se você cria uma coisa totalmente poderosa, você tem que colocar uma fraqueza. Pra você saber que você não vai ser consumido por aquilo, né? Não, e depois você descobre que o segurança simpático, negão carismático, que você fala Puxa, vai morar aqui pra cima. Olha, do governo, ele quer o projeto. Como assim ele vai destruir essa inteligência artificial? A gente precisa dessa inteligência artificial. Mas não sabemos que o governo está trabalhando a nosso favor. Ou não vendo o que é nesse projeto. Ele é bom pra nós. Ele é bom pra nós. Se você curtiu, você já sabe. Se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Comente que vocês sabem. Arquivo X, a verdade sempre será lá fora. Ou aqui com a gente. E aí